Para alguns o arraial do Ipem é só diversão, para outros é trabalho, muito trabalho. Aqui centenas de empreendedores aproveitaram para divulgar seus negócios e aumentar sua renda. As mulheres foram a maioria que viram aqui a oportunidade para crescer. É uma grande oportunidade, trazer a minha barraca aqui, a minha marca para o arraial do Ipem, me trouxe uma grande visibilidade. Algo assim que eu não esperava ser de uma potência tão grande, uma oportunidade assim única. Raíssa é vendedora de uma loja de camisas e diz que o arraial dá possibilidade para todos os tipos de negócio. Todos os empreendedores aqui tem a oportunidade de vender seu produto, seja de comida, seja de roupa, seja de alguma coisa de bebida, tudo. A nossa vida está ótima, a gente pensava uma coisa, a nossa expectativa foi outra, superou a nossa expectativa de venda. Cindy tem uma marca de bolsas e destacou que estar aqui trouxe uma grande visibilidade para a sua marca. Com certeza, a gente está fazendo uma enorme diferença, ainda mais pela visibilidade do meu negócio, de estar podendo apresentar para toda a galera, porque tem muitos turistas, tem gente do Brasil inteiro. E é muito legal, é muito gratificante para mim como empreendedora, poder apresentar o meu negócio para todo mundo. E não poderíamos deixar de falar do pessoal do Mais Renda, que vem participando de todos os eventos do governo do estado. Para a gente está ótimo, sim, muito, já me ajudou bastante. A minha renda hoje é o Mais Renda. Sou beneficiária há um ano, ganhei ano passado no São João e venho esse longo do ano participando nos eventos, ganhando, abastecendo meu filho, que é o mais importante, conseguindo dar as coisas para ele. G1 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 Amém.